Você sabe o que tem com muito o celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Portal do Arrocha É só um vidazinho de grupo que baixou sem querer Se o contatinho ligar, não pode atender Vai jurar pelo gato, o miau tem sete vidas e ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha, não queira saber Cê não vai entender e é melhor não ter Você sabe o que tem com muito o celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora É só um vidazinho de grupo que baixou sem querer Se o contatinho ligar, não pode atender Vai jurar pelo gato, o miau tem sete vidas e ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha, não queira saber Cê não vai entender e é melhor não ter Você sabe o que tem com muito o celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe o que tem com muito o celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora 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 E olha eu aqui Na décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algo vizinho me denuncia, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema, meu amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou Agora acabou E olha eu aqui Na décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algo vizinho me denuncia, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha aí Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou Agora acabou Eu tô fazendo terra pinga Toda terça e quinta De sessão em sessão você vai saindo da minha vida Tô fazendo terra pinga Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem um horário marcado Lá no boteco da esquina Tô fazendo terra pinga Bruno Brunha viva Resolvi aceitar seu conselho Dar um basta no meu desespero Eu resolvi mudar Sabe o fundo do poço Eu não vou mais lá O meu olho vermelho não é mais de chorar E aquela tremedeira eu já consegui tratar Todos os passos da felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo Se disser que sinto saudades Eu tô fazendo terra pinga Toda terça e quinta De sessão em sessão você vai saindo da minha vida Tô fazendo terra pinga Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem um horário marcado Eu tô fazendo terra pinga Toda terça e quinta De sessão em sessão você vai saindo da minha vida Tô fazendo terra pinga Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem um horário marcado Lá no boteco da esquina Resolvi acertar seu conselho Dá um basta no meu desespero Eu resolvi mudar Sabe o fundo do poço Eu não tô mais lá O meu olho vermelho não é mais de chorar E aquela tremedeira eu já consegui tratar Todos passos da felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo Se disser que sinto saudades Eu tô fazendo terra pinga Toda terça e quinta De sessão em sessão você vai saindo da minha vida Tô fazendo terra pinga Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem um horário marcado Eu tô fazendo terra pinga Toda terça e quinta De sessão em sessão você vai saindo da minha vida Tô fazendo terra pinga Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem um horário marcado Lá no puteco da esquina Eu tô fazendo terra pinga Tô fazendo terra pinga Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de PT Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou Sei que esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de PT Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de PT Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de PT Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de PT Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de PT Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Andando de pouca em boca De copo em copo um dia por vez Pensando na volta Motivos não faltam Meu Deus que você me fez Tirando o gelo do copo de uísque Com dedo e jogando no chão No peito seu lado vazio O nome escrito na palma da mão A porta do bar baixando Caçando outro toque já vamos fechar Não sei se me faço de surdos e vasos daqui Vou por outro bar A chave do carro na mesa O celular na mão quase sem bateria E é desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Aô, garçom! Desce mais um, menino! A porta do bar baixando Caçando outro toque já vamos fechar Não sei se me faço de surdos e vasos daqui Vou por outro bar A chave do carro na mesa O celular na mão quase sem bateria E é desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Que jeito louco é esse de querer? Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Dona Maria Bruno Brunha Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Portal do Arrocha Tô conversando com alguém misterioso No aplicativo aí de relacionamento Ela falou pra mim que eu sou seu crochê Pelo papo tá rolando sentimento Mas o problema é que ela tem namorado E eu namoro mais marcando de encontrar Mesmo assim Se eu te contar cê cai de costa Não acredita Quem tava me esperando lá naquele bar Eu desculpo que meu amor tá no Tinder Agora que ela descobriu que eu também tô E aí lascou E aí ferrou Se ela já tá me traindo Eu também tô E aí lascou E aí ferrou Se ela já tá me traindo Eu também tô E aí lascou E aí ferrou Se ela vai dar um net hoje Eu também vou Mas o problema é que ela tem namorado E eu namoro mais marcando de encontrar Mesmo assim Se eu te contar cê cai de costa Não acredita Quem tava me esperando lá naquele bar Eu desculpo que meu amor tá no Tinder Agora que ela descobriu que eu também tô E aí lascou E aí ferrou E aí ferrou Se ela já tá me traindo Eu também tô E aí lascou E aí ferrou Se ela já tá me traindo Eu também tô E aí lascou E aí ferrou Se ela já tá me traindo Se ela já tá me traindo Eu também tô E aí lascou E aí ferrou Se ela vai dar um net hoje Eu também vou Alô amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Me pedi demais e não tenho Condições de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar O estabelezinho Vou lhe esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar eu explico O endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo minhas mágoas No caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Mas elas fiz a minha Terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficando assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou lhe perdoar Só mais dessa vez Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar O estabelecimento Vou lhe esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar eu explico O endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo minhas mágoas No caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Quanto mais nós corre atrás Mas elas fiz a minha Terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou lhe perdoar Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Quanto mais nós corre atrás Mas elas fiz a minha Terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou lhe perdoar Só mais dessa vez Só mais dessa vez Só mais dessa vez Se ficar dançando assim Desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sente seu todo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado E o meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo 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 Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado E o meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo 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 Eu te amo Se ficar dançando assim Desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sente seu todo E que tal outro lugar Pra sua casa Ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Eu te amo Se ficar dançando assim, desse jeito Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser peão, de ouvir maldão Meu violão não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar de ser baqueiro Ouvir porró e ouvir maldão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não mulher Bruno Túnia ao vivo Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser peão, de ouvir maldão Meu violão não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar de ser baqueiro Ouvir porró e ouvir maldão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Tudo bem É pra você me usar o que que tem Só de estar com você ficou bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Se eu despreme a alma Será que ela também te assina? Às vezes o amor desfaça Embaixo dos lençóis Refleta Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho certeza Sem da voz Certeza Eu tenho que posse Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus olhos Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre Com a sua boca Mais ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Sei pra você me usar o que que tem Só de estar com você ficou bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Sei pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho certeza Sem da voz Certeza Eu tenho que posse Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Sei pra você me usar o que que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Sei pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem Tudo bem Essa é linda demais Portal do Arrocha Coração não tava preparado pra esse beijo Coitadinho ficou acelerado desse jeito Dentro do meu peito um bate-bate De amor quase que teve um piripaque E logo senti uma sensação de paixão louca De felicidade quase pula pela boca Antes ele só sabia bater Agora tá apanhando por você E eu tô em vovidão Tô até enjeitando convite pra falar de amigo E eu tô em vovidão Eu tentei parar de te ligar mas não consigo E eu tô em vovidão O ingresso do show esgotado botei pra vender Que eu só iria Se tivesse um pra mim e um pra você E eu tô em vovidão Tô até enjeitando convite pra falar de amigo E eu tô em vovidão Eu tentei parar de te ligar mas não consigo E eu tô em vovidão O ingresso do show esgotado botei pra vender Que eu só iria Se tivesse um pra mim e um pra você Bruno Bruni Papão Cufi O coração não tava preparado pra esse beijo Eu tadinho uns gol acelerado desse jeito Dentro do meu peito um bate-bate De amor quase que teve um piripaque E logo sentiu uma sensação de paixão louca E felicidade quase pula pela boca Antes ele só sabia bater Agora tá apanhando por você Bruno Bruni Eu tô em vovidão Tô até enjeitando convite pra farra de amigo Eu tô em vovidão Eu tentei parar de te ligar mas não consigo não Eu tô em vovidão O ingresso do show esgotado botei pra vender Eu só iria Se tivesse um pra mim e um pra você Eu tô em vovidão Eu tô em vovidão Tô até enjeitando convite pra farra de amigo Eu tô em vovidão Eu tentei parar de te ligar mas não consigo não Eu tô em vovidão O ingresso do show esgotado botei pra vender Porque eu só iria Se tivesse um pra mim e um pra você Valeu, Thierry Bruno Bruni Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Pece mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Puxa uma moda Que o Bruninho quer se embriagar Desse mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que o Bruninho quer se embriagar Desse mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Oh! Oh! Ah! Eu vou fazer o contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem num pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão A rescisão, um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo coche de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase, entendeu? E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um a mim e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um a mim e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Mas eu disse quase Só quase, entendeu? E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um a mim e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um a mim e outra dele É um a mim e outra dele